Voltamos Brasil, WhatsApp liberado, 964-450-532, já descobri minha cartela de cores, já descobri que eu posso ficar ruiva, já descobri se eu posso colocar um, como que é? Acho que o castanho, né? Castanho médio. Mas agora eu tô necessitando dela na minha vida, uma ortopedista, gente. Todo mundo sabe que eu tô sofrendo já uns 5 meses com uma inflamação no pé e tô fazendo de tudo, de acupuntura, ozonioterapia, tô até abrindo mão, não segurei não, doutora. Doutora Carolina Rodrigues, ortopedista, vamos falar de osteoporose. Então, presta atenção, minha amiga, se você tá sentindo que tá com algum problema ósseo, se você tá com algum desgaste, alguma dor, quer esclarecer, quer fazer uma pergunta, aproveita, aproveita, manda a pergunta agora que a gente vai esclarecer. A gente não, doutora, a gente fala a gente, eu faço a pergunta e a doutora esclarece pra vocês. Então, liberado o WhatsApp pra todos, vou falar um pouquinho sobre você, doutora. Formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especializada em cirurgia de quadril, diretora de mídias e associação de mulheres ortopedistas do país, tá? Hoje nós vamos falar então sobre osteoporose e os seus riscos. Doutora, uma aula, por favor, professora. O que é osteoporose? Quando ela acontece? Quando que começa a surgir esse desgaste? Tem pessoas que têm mais facilidade a ter osteoporose, tem outras que não. Vamos lá. É importante ressaltar que o dia 20 agora, né, foi dia mundial da osteoporose. Então, agradeço o convite de estar falando aqui sobre a patologia, sobre essa doença. É muito importante a gente falar sobre ela no intuito de fazer a prevenção, né? A doença, uma hora que ela já tem um diagnóstico, a gente busca o tratamento, mas o ideal é a gente buscar a prevenção da doença. E o que é a osteoporose, né? A osteoporose, como diz o nome, é a porosidade do osso. O osso, ele vai ficando fraco. A densidade dele vai ficando mais esfarelento, que a gente fala, né? É que nem um biscoito de polvilho aqui dessa mesa maravilhosa. Quando a gente quebra o biscoito, a gente vê que ele tem bastante poros, né? Ele é todo poroso e é fácil de quebrar. É uma imagem, né? É, é essa imagem que a gente consegue ver bem, né? A densidade do osso, ela se altera. E com isso, facilita o paciente ter as fraturas, né? Então, a gente sabe que a osteoporose em si, ela não mata, mas a consequência da osteoporose mata. E é importante ressaltar que é uma doença silenciosa. A osteoporose, assim, na grande parte, ela não dói. A osteoporose não dói, o que dói é a fratura consequente dela e, muitas vezes, o enfraquecimento muscular que o paciente tem. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa e, por isso, a importância da gente estar falando sobre ela, estar pesquisando sobre ela e falar dos grupos de risco da doença, né? Quem que tem que procurar um ortopedista, quando que tem que procurar um ortopedista. Então, já me diga, doutora, quem, quando a gente tem aquele start, assim, preciso. Eu mesma já estou direto. Sim, é, depois a gente vai tomar consulta. Eu fui, é isso que eu falei, doutora. Eu fui no Chapada dos Veadeiros e é muito, muito, muito puxado. Eu tenho cirurgia no pé, são quatro cirurgias já no pé esquerdo e fui com as filhas. Eu voltei uns 20 dias depois, assim, que eu voltei de lá. É muito puxado, aquelas descidas, aquelas cachorrias, aquelas coisas, caminhadas, muita coisa. Muita trilha, muita coisa que forçou. E como eu tenho um pino no pé, eu acho que tudo deve ter levado. Eu voltei, até hoje, não recuperei o pé. Então, em relação a isso, né, essa parte inflamatória, né, o esforço ali muscular pode ter levado a uma tendinite, uma inflamação local. E a diferença dessa, da osteoporose, é que muitas vezes a gente só descobre no exame. A gente não descobre paciente sequer se dá dor no pé, por exemplo. Isso não acontece na osteoporose, né. A osteoporose, geralmente a gente encontra ela, a gente ortopedista, né, a gente encontra a osteoporose quando o paciente já tem uma fratura. E aí, então, a gente vai ter que lidar com a sequela daquilo, né, vai ter que lidar com o que a osteoporose levou o paciente. Então, assim, mulheres, principalmente acima de 50 anos, ou a gente fala que o maior risco é pacientes de cor clara, ou orientais, tem muito risco da osteoporose. Mulheres pós-menopausa, então, com a baixa do hormônio, a gente tem menos volume ósseo. Exatamente. Mas aí, hoje em dia, com esse avanço que a gente já sabe, os tratamentos, a reposição hormonal, isso não ajuda? A gente não consegue recuperar esse osso? Sim, sim. A reposição hormonal, um dos intuitos dela é aumentar o hormônio que faz a proteção do osso, né. E nosso corpo é muito inteligente. Ele, quando a gente vê que tem baixo de cálcio no organismo, né, um paciente que não faz muita ingesta de cálcio, ou que não tem vitamina D suficiente para fazer a conversão desse cálcio para entrar no osso, ele vai tirar de algum lugar, porque o cálcio é essencial para o nosso organismo, né, o coração bate por causa do cálcio, o sangue, ele fecha a ferida por causa do cálcio. Então, é importante ver que o corpo, ele tira do osso. Então, a gente vai perdendo pedacinhos do osso para repor o cálcio do nosso corpo, e é com isso que fragiliza o osso, e é com isso que vai levar à osteoporose. Então, é o mecanismo de proteção do nosso corpo tirar do osso, é que a gente não quer que tire do osso, né, ainda mais a osteoporose. Mas a gente não consegue, por exemplo, esse osso que foi danificado, que apareceu, já é a osteopenite, né, tudo que dá do início, como que é esse tratamento? A osteopenia, né, que é a baixa de densidade óssea, e a osteoporose, que é a muita baixa de qualidade óssea, a gente vai, e tem um exame para ver isso, né, que é a densitometria óssea, que tem indicação para pacientes que tem fator de risco, principalmente mulheres pós-menopausa, tá, a gente vai ver a qualidade desse osso. Visando isso, a gente vai fazer, evitar que ele tenha uma fratura, né, essa fratura da coluna, fratura do quadril, até mesmo do punho, do ombro, que pode acontecer, a gente faz, é, o tratamento. O tratamento nada mais é do que dar cálcio para o paciente, para ele repor essa densidade do osso, é um cálcio que vai para o osso, e a gente faz junto com isso a vitamina D, e muitas vezes outros medicamentos, que são medicamentos anti-reabsortivos, que a gente fala, né, tem vários medicamentos, e algumas classes já tem indicação, a gente, médico, né, faz uma classificação dentro da densitometria e vê se o paciente precisa ou não de uso de medicamento. Então, é muito importante quem já tem esses fatores de risco, pacientes sedentários, mulheres pós-menopausa, homem também pode ter oxoporose, né, vale a pena lembrar isso, e fazer a densitometria para ver se você se enquadra nesses pacientes de ter que procurar um ortopedista, ou um reumatologista, um geriatra, um clínico para fazer a reposição desse osso. E como é a recuperação dele? Uma vez que você começa a fazer esse tratamento, você consegue recuperar? Eu vejo quando vai ficando mais de idade, né, que é o medo de todo mundo, que são as quedas, né? Sim, sim. É que nem eu falo, a prevenção é muito importante, então o idoso é muito frágil, né, o osso é muito frágil, então não pode ter quedas. O que a gente tem que fazer? Prevenir a queda, né, fazer fortalecimento muscular para aquele idoso ter mais consciência corporal, ter mais força, e o osso, ele responde à carga, então quanto mais exercício, mais o osso vai ser forte. Além disso, a gente evita o uso de tapetes dentro de casa do idoso, pets, ter muito cuidado para não tropeçar no gatinho, né? Coitado do gatinho, coitado do idoso que vai cair. E além disso, fazer a reposição, se necessário, de cálcio e vitamina D. Uma vez que já tem a fratura desse paciente, seja uma fratura de coluna, uma fratura de fêmur, uma fratura de punho, a gente faz o tratamento dessa fratura, né, que é diferente da osteoporose, mas é causada por ela. No fêmur, muitas vezes a gente precisa colocar uma haste, um parafuso, ou até mesmo uma prótese, né, que nem o presidente fez, então tudo isso vai ser meio que consequência da osteoporose. Então, a gente sabe que um paciente que tem osteoporose pode ter uma fratura da coluna com apenas um espirro, ou a perda da altura do idoso, né, fala que o idoso perde a altura, fica mais baixinho. Então, a gente vê que isso pode ser consequência de uma fratura que não dói, não sabe que tem aquela fratura de coluna. E aquela fratura de coluna aumenta o risco de você ter uma fratura de punho, que aumenta o risco de você ter uma fratura de fêmur. Então, a gente fala que é uma cascata de fraturas que uma coisa vai levando à outra se a gente não pega no meio do caminho e faz o tratamento. Então, você que já teve uma fratura de punho, com uma queda boba, uma fratura de fêmur da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu avó, uma queda boba no banheiro, tem que fazer a pesquisa para osteoporose, porque uma fratura por baixa energia já dá o diagnóstico de osteoporose. E eu acho que é isso a principal mensagem que eu queria deixar aqui. Certo, tem pergunta para você, tá? Vamos ver. Imagina a tela, Eliane. Boa tarde, Elisabeth de Salvador. Eu gostaria de saber se exercícios físicos fortalecem os ossos e a alimentação ajuda a evitar a osteoporose. Bom, os exercícios físicos, eles vão visar, né, o fortalecimento da musculatura. Então, o exercício físico, ele, de certa forma, aumenta a densidade óssea, porque o osso responde à carga, então, quanto mais carga, mais exercício, mais forte vai ficar o osso e a musculatura em volta, ele ajuda bastante a evitar de ter uma fratura, tá? Que é o principal medo do ortopedista, é a fratura ali no caso da osteoporose. Segundo, alimentação. Então, sim, se alimentar de cálcio é fundamental, tá? O cálcio é um nutriente essencial do nosso corpo, nem sempre no exame ele vai estar com valor baixo, porque, como eu disse, o corpo tira do osso para repor no sangue, né? E o cálcio é encontrado, tanto no leite, né? A gente estava com essa mesma maravilhosa. Tem sempre uma questão de polêmica nesse aí do leite, né? Sim, sim. Alguns médicos falam, é perfeito para quem não tem alergia, essas coisas, né? E outros falam, não, não precisa de leite. É, quem não gosta de leite... Eu amo leite. É que o leite é um volume de cálcio muito grande, então, assim, dois, três copos de leite você já sacia o volume de cálcio necessário do dia. Mas, como a gente vai ver aqui a mesa de queijos, queijos também, laticínios, né? Repõe a qualidade também, repõe o cálcio no organismo, peixe, sardinha, feijão, folhas escuras, para quem não come, quem é vegano, tem alguma intolerância à lactose. Então, a gente sabe que a gente consegue repor. Mas e quem não consegue repor ou quem tem uma osteoporose muito severa, mesmo fazendo essa alimentação balanceada, muitas vezes precisa de medicação associada. E aí entra o ortopedista nisso. Você entra como ortopedista, está com uma osteoporose. O que é feito no local? Por exemplo, está no meu dedo, apareceu. O que eu posso fazer? Como é o tratamento? É, osteoporose no local a gente não consegue fazer... Assim, se a gente vê uma osteoporose muito severa no quadril, não tem por que fazer uma infiltração, não tem nada comprovado cientificamente que alguma infiltração naquele osso com osteoporose vai ter algum resultado. Agora sim, na doença de osteoartrite ou alguma inflamação, aí sim a medicação entra em vigor, né? As infiltrações, a medicação local, às vezes até uma artroscopia, dependendo da inflamação aonde tiver. Mas a osteoporose em si, ela não dói. Então, a osteoporose, quando a gente vai ver, geralmente é um osso de desuso, que se a gente imobiliza, se a gente tira a carga desse osso, a gente está aumentando ainda mais o risco de uma fratura. Então, é aconselhável, geralmente, que você mantenha com todo cuidado e cuide da inflamação. E fortalecimento. Fortalecimento e fisioterapia, né? Fisioterapia. Tem pergunta, Elayne? Boa tarde. Eu posso tirar as dores que causam a menopausa nas articulações e ainda tenho artrose. Como posso? Como posso tirar as dores? A artrose, como eu disse, ela anda separado da osteoporose, porém, é geralmente na mesma população, né? A artrose nada mais é do que um desgaste ali da articulação, né? Então, paciente, esse sim, ele vai ter dor. E ele pode ter dor da artrose e pode ter uma osteoporose associada. Então, é, o paciente, a gente fala, ele não é uma doença, né? É um corpo que pode ter várias coisas em várias articulações. Então, muitas vezes eu atendo pacientes que têm a queixa de dor no joelho, o queixo de dor no quadril, por motivos, às vezes, totalmente diferentes e que a gente tem que balancear isso. Esquisar para analisar o que é, né? Se vale a pena fazer exercício para fortalecer por causa do quadril, mas tem dor no joelho, então, às vezes, a gente tira a dor do joelho primeiro para depois fazer a fisioterapia para o quadril. Então, com a idade mesmo, a gente sabe que a gente tem um desgaste das articulações e, com isso, a gente tem que... O desgaste, uma vez, tendo na articulação, a gente não consegue repor, né? Colocar um cimentinho ali e repor o que foi perdido. Não tem como. E nem com os tratamentos também consegue melhorar a qualidade desse osso? Consegue melhorar a qualidade de vida. A qualidade do osso, só se tiver uma osteoporose, aí a gente consegue melhorar. A osteoporose consegue? Não. A osteoporose é uma doença progressiva, tem uma linha do tempo. E a gente consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente, tirar a dor dele, que é o mais importante, fazer fortalecimentos para evitar que tenha um desgaste mais acelerado, porque a gente sabe que a linha final da artrose, principalmente no quadril, quando a gente está falando de quadril, é a prótese, é a linha final. Só que a gente não quer que o paciente, às vezes, jovem, já tenha necessidade de uma prótese. Então, a gente tenta adiar o máximo possível. A partir do momento que tiver uma qualidade de vida muito ruim, a gente tira essa articulação que tem artrose, que tem um desgaste, e coloca uma nova, uma robótica, uma prótese no lugar. E na osteoporose, é a novidade? O que tem de novidade para a osteoporose? Na osteoporose, tem bastante estudos agora visando os imunobiológicos, que são medicamentos que vão diminuir essa necessidade do corpo de tirar cálcio do osso. Então, a gente bloqueia esses receptores que tiram o cálcio do osso, ao mesmo tempo que a gente está repondo cálcio e vitamina D no corpo do paciente. Isso faz com que o corpo deixe de tirar o cálcio do osso, dê tempo de deixar o osso mais forte. Enquanto isso, a gente está repondo cálcio e vitamina D para os outros sistemas do corpo usarem esse cálcio. Doutora Carolina, você pode ter osteoporose em uma parte, duas partes do corpo? O que é isso? A osteoporose, geralmente, ela vai se apresentar na coluna vertebral, na região do quadril, na região do punho também, é os locais que têm mais fratura. Mas a gente sabe, por exemplo, os pacientes recém-operados do pé, eles podem ter uma osteopenia, uma fraqueza óssea transitória, ali no período que ele ficou imobilizado, porque aquele osso não estava sendo usado. E o osso, ele responde à carga, ele responde ao movimento, à pisada. Então, o paciente que fica muito tempo sem pisar, ele vai ter uma osteoporose ali no pé, não necessariamente tem no quadril, na coluna, ou em outro local do corpo. Movimentar, fisioterapia, principalmente. Doutora, pessoas que fizeram bariátrica, tem meio predisposição a ter osteoporose? A bariátrica, tem vários tipos de bariátrica, né? Vários tipos de corte que são feitos na bariátrica. E isso atrapalha muito a absorção de nutrientes. Então, sim, o cálcio é absorvido, principalmente intestinal. Mas a gente tem uma baixa absorção no estômago, que isso pode atrapalhar, sim, a absorção de cálcio e, com isso, o fortalecimento dos ossos. Principalmente quem usa medicação, vitamina D, complexo vitamínico, né? A gente sabe que pacientes que fizeram bariátrica têm que fazer reposição de nutrientes por conta da cirurgia. Mas, assim, conheço pacientes que fizeram a cirurgia, fazem a reposição, não tem nenhuma complicação óssea decorrente a isso. Mas também conheço pacientes negligentes que, depois da cirurgia, pararam a atividade física, não fazem suplementação de vitamina, não acompanham com o médico. E é sempre importante ter esse acompanhamento nutricional e do médico cirurgião para, juntos, avaliar a melhor alimentação, a melhor suplementação, nesse caso. É complicado, né? Tem momentos, por exemplo, que você está com problema no joelho. Como vai fazer atividade física? Exatamente. Aí tem que tentar agora fazer o quê? Uma água, né? Muitas vezes a gente faz um anti-inflamatório, às vezes a gente abre mão também de fazer, lança mão de infiltrações no joelho. Mas as infiltrações, que falam agora que você fica seis meses sem dor? Depende. Depende do que é usado, aonde é feito. As infiltrações a gente pode ir no nervinho que gera dor, então botar esse nervinho para dormir, né? Que eu falo da articulação e o paciente não tem mais dor naquela articulação, mas o desgaste continua. E aí? E o desgaste? O desgaste continua. O desgaste só tem um jeito de solucionar, tirando o desgaste e colocando algo novo ali. Seja uma nova cartilagem, que não tem estudos comprovando 100% de eficácia, ou a uma prótese. Ah, mas depende da área do corpo também, né? Depende da área do corpo. Depende do local, né? Tem local que é minimamente. Tem local que a gente consegue fazer uma infiltração e melhorar muito a dor do paciente. Já fiz infiltrações e o paciente não se queixou mais de dor, mas já fiz infiltrações que com duas semanas o paciente já estava com dor. Porque o tempo de ação do remédio, ele tem um limite, né? Então, assim, tem remédios que duram duas, três semanas, e tem remédios que duram de dois a seis meses. Então, depende do que eu posso infiltrar. O paciente tem diabetes, eu já sou um pouco mais limitada para infiltrações. Pacientes que já têm alergia, alguma medicação, ou quando é múltipla as articulações, eu não consigo dar o máximo de medicação na articulação, porque eu tenho que dividir, né? De acordo com o corpo. Então, isso também dificulta bastante na hora do tratamento. E é o que eu sempre digo. Uma boa conversa com o paciente, explicando como é o procedimento, o que a gente espera do procedimento, e o que a gente espera depois do procedimento, é fundamental. É fundamental, né? Doutora, adorei você. Obrigada, doutora Carolina. Como nós encontramos você nas redes sociais? Imagina, eu estou no Instagram, tanto no perfil que eu sou diretora, da Associação de Mulheres Ortopedistas do Brasil, quanto o Ortopicos, que é o meu Instagram, que eu posto sobre as minhas cirurgias, sobre conteúdos assim, porque eu acho que é fundamental a gente, como médico e profissional da saúde, divulgar conteúdos de maneira mais democrática. e a gente joga no Google muitas coisas. Que é muita informação, né, para a gente? Exatamente. Saber filtrar as informações é fundamental. Então, tem vídeo de cirurgia, eu estou com um projeto de lançar vídeos também, explicando sobre como é uma cirurgia, tudo isso. Então, fiquem ligadas nas redes aí. Obrigada, viu? Volta mais vezes? Com certeza. Será um prazer. Muito bom o convite, viu? Uma honra toda minha. Obrigada, viu? Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saio daí, porque eu já volto com muito mais para você no Tarde Tó. Um minutinho só, não saio daí.